Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar hoje pra vocês o meu abobral Olha só pessoal, eu resolvi plantar uma abóbora aqui no fundo de casa e deu certo pegou, olha que linda que está e acredite pessoal, já tem muita abobrinha por aqui eu vou mostrar algumas pra vocês querem ver? Então vem comigo o Paulo Henrique vai mostrar aqui pra vocês ó, oi, fala oi pessoal Oi, essa aqui que eu vou mostrar é a maior de todas Mostra lá Olha que linda pessoal, olha só tá vendo que coisa fofa? muito bonito, né? e tem várias bem pequenininhas muitas mesmo, tá cheio de abobrinha pequenininha tipo assim, as pequenininhas não vai dar pra mostrar mas tem muitas pequenininhas mesmo essa aqui é uma moranga moranguinha que está dando não sei se dá pra vocês verem bem e aqui tem uma moranga maior não é lindo pessoal? saber que a gente vai poder comer uma abóbora no fundo do quintal sem agrotóxico, sem agrotóxico, sem veneno olha que coisa mais linda tem muitas mesmo tem muitas mesmo ó então foi isso pessoal queria mostrar pra vocês no dia de hoje, nessa tarde o meu pé de abóbora cheio de abobrinhas espero que vocês tenham gostado se gostou clique em gostei não se esqueça se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva compartilhe esse vídeo ah, e toda vez que você assistir deixe o seu like, ok? um super beijo até os próximos vídeos e tchau, tchau tchau